Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso Colchão Onix, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai em uma loja de departamento aí da tua cidade, pra você encontrar aquele colchão maravilhoso pra você deitar. Não é bom? Colchão Onix, a tecnologia do prazer. Bem, a minha cama de hoje é muito especial. Olha, eu tô trazendo aqui um cara que manda muito bem. Aliás, essa banda que ele canta, que ele é o vocalista, por onde ela passa, ela leva multidões. Eu falo de regra planta. Edson! A mensagem do astral trazendo a nova era Os ensinos, a ciência das matas que chegou para reinar Essa mensagem traz o brito da libertação A quebra das correntes da mentira Que está querendo enganar Essa é essa banda maravilhosa, rega planta. Edson, que alegria lhe receber aqui. Você sabe que eu tenho muito carinho por vocês, vocês mandam muito bem, tem um público fiel demais aonde vocês passam já quatro anos na estrada e realmente fazendo acontecer, né? É muito legal, né? Com certeza. Queria mandar um salve. Todos os irmãos estão na sua casa e assistindo a gente Programa Mariano, Família Rega Planta Pois é, minha satisfação, voltando aqui mais uma vez Já vieram várias vezes. Eu acho que no início de quando vocês começavam vocês foram no nosso programa lá no estúdio e mandaram muito bem, né? Aliás, já várias vezes vocês já passaram pelo nosso programa, não é isso? Exatamente. Aí hoje não poderia ser diferente. Hoje você falou, vamos levar eles para a cama, né? Aí só veio você hoje para a cama E aí, tinha vontade de vir para a cama? É, com certeza. Eu tinha uma curiosidade, né? Desde pequena eu acompanho assim o seu programa, né? Já vi várias gente vindo aqui fazer entrevista e tal É verdade. E aí, Deus me enviou aqui esse dia aqui e estamos aqui, né? Estamos aqui. Agora fala aí para mim, Edson, como é que é? As composições de vocês são composições mesmo próprias, né? Fala para a gente um pouquinho de como é que começa para chegar aqui E vocês terem o trabalho de vocês independente? É assim, nós mesmos produzindo, tipo, o bom do regaplanta é que não só uma pessoa faz as músicas, entendeu? Certo. E, tipo, é uma música reggae, é uma música diferente, né? Ela chegou para trazer essa positividade nos lares, né? É verdade. Graças a Deus chegou aqui no Piauí, nos abençoou. Hoje em dia tem regaplanta, tem várias outras bandas também representando o cenário. E vamos continuar nessa corrente de música autoral. É tão bom a gente fazer o trabalho da gente e ser reconhecido, não é isso? Isso, exatamente. Assim, eu, na minha percepção, eu vejo como um avanço, né? Assim, tipo, a missão está sendo cumprida, né? Certo. Deus me botou nesse caminho aqui, foi para espalhar a sua mensagem, né? Através da música. Certo. E o que eu almejo, assim, é o respeito, sabe? E, tipo, o respeito, não só ali em cima do palco, mas no dia a dia, né? No dia a dia. Se você passasse no meio da rua, a pessoa lhe dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, oi, tudo bem e tal, pelo reconhecer a pessoa que você é. Eu costumo dizer que artista é abençoado por Deus. Artista não tem sexo, artista está acima do bem e do mal. Quando eu digo está acima do bem e do mal, porque vocês trazem para a gente esse lado muito positivo e o lado da bondade, o lado da alegria e o lado familiar. Também. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, é porra louca, não está nem aí, vivem na rua. Não, não, não. Esses meninos, eles têm família, eles só saem quando vão fazer show. Quando vão fazer show, eles ficam geralmente em casa com a família. Isso é muito legal. Não é assim que funciona? Isso, exatamente. Com certeza. A história do rastro, né? De ancestrãs e tal, não é uma coisa à toa, entendeu? Tem toda uma simbologia, né? Uma simbologia. Uma coroação, na verdade, né? Certo. De mensagens ancestrais que nossos antigos ancestrais lutaram por um momento como esse, né? Porque todos nós temos que desofruir de um momento de paz, assim como um momento de guerra também. Certo. E então a gente procura valorizar muito esse momento de paz, entendeu? E trazer para nossas famílias, para nossas casas, nossas mulheres, nossos filhos que virão. E a gente vai ter que passar uma coisa boa para a nova semente, né? Como é a sua vida no dia a dia? Você trabalha, tem outro trabalho? Você é casado, é solteiro? Você fala um pouquinho aqui, porque o povo em casa gosta de saber. Assim, é, eu tenho o meu trabalho por fora, né? Trabalho numa empresa aí, vendendo acessórios para a galera, né? Certo. E tem tudo a ver com você. Deve ser assim muito bacana você vender acessórios, as pessoas cheias de óleo e vai se identificando mesmo, né? Exatamente, certo. Porque queira ou não, eu já sou um pouco parecido com a marca, com a história. Então aí já chamo. Já chamo, certo. Aí eu estudo também, já abandonei uma vez faculdade e tal, porque para seguir no caminho do estudo Rastafari, eu estava precisando disso de um tempo para mim, né? Certo. E aí eu tive que abandonar, mas tipo, agora recente eu passei também, né? E aí eu vou ver se eu vou cursar, não sei, ainda estou nesse questionamento aí, Deus vai dizer se eu vou estudar ainda ou não. E esse coração tem zona? Ah, esse coração tem zona, tem uma leoa zona bem firme. Ai, que legal. E aí a gente está aí nessa missão aí da união, vamos representando bem aí, graças a Deus. E é bom ter uma pessoa, não é legal viver só. Com certeza, eu dou um beijo para ela aí. E agora eu não vou deixar de fazer a pergunta, eu pergunto para todo mundo não. Doeu? Não, doeu não, foi muito bom, galera. Faz bem para o coração, Maria era um cara bacana, estamos juntos aí. Logo menos vamos aí no seu programa aí, mandar uma mensagem. Na hora, o programa é de vocês, eu tenho um carinho e um respeito muito grande para vocês, pode ter certeza disso. Igualmente. Eu vou encerrando essa na cama, vou só fazer uma musicazinha aqui para a gente. Esse foi na cama com o Mariano, com o Edson, esse cara que manda muito bem mesmo, que é da banda Rega Planta. Vamos lá Edson, na cama com o Mariano. Seguimos juntos, irmãos, nessa missão, já vai nos guiando nesse caminho de luz. E é, mano? Damos graças e louvões à vida, ao Altíssimo Já. Na cama com o Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. Música Música Legenda por Sônia Ruberti